De corrida de Long Beach, a Indy Lights correndo. A Indy Lights fez a primeira prova em São Petersburgo e nós tivemos a estreia do gaúcho de Novo Hamburgo, o Matthäus Leist. Ele vai disputar a segunda etapa no dia 23, o Grande Prêmio de Barber. E é um piloto que chega já com um título importante no automobilismo, o título da Fórmula 3 inglesa. Então conheça um pouquinho mais do Matthäus Leist. O futuro do automobilismo brasileiro tem sotaque gaúcho. Eu sou o Matthäus Leist, piloto da Indy Lights, sou de Novo Hamburgo e tenho 18 anos. Matthäus Leist chega este ano na Indy Lights, categoria de acesso à Fórmula Indy, depois de ter sido campeão da Fórmula 3 inglesa, valorizada a competição internacional, igualando o feito de três referências do esporte. Ninguém menos que os campeões mundiais de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Mas a mudança foi necessária. Eu acredito que o programa de desenvolvimento para os pilotos chegarem na Fórmula Indy tem muito mais oportunidades de eu me tornar um piloto profissional do que indo para a Fórmula 1, entendeu? Então o meu programa, que nem eu estou na Indy Lights agora, o campeão ele ganha uma quantia em dinheiro que é significativamente boa e te dá a oportunidade de andar de Indy no próximo ano. Então tem muito mais oportunidades de eu conseguir seguir uma carreira aí sem um piloto profissional. Eu acho interessante o Mateus estar vindo para os Estados Unidos, a Europa, às vezes você acaba chegando num funil que se você não tem a pessoa correta para dar esse passo da Fórmula, agora GP2, enfim, para a Fórmula 1, você acaba parando e talvez não ia tocar nenhum. Então eu acredito que a vinda aí para os Estados Unidos vai mostrar o talento que ele tem, vai mostrar o potencial que ele tem. E essa vitrine que a Indy Lights que tem provavelmente pode ajudá-lo a dar o trampolim para a Fórmula Indy, porque a Fórmula Indy é isso mesmo, ela dá oportunidades para quem tem talento, e isso pode acontecer com o Mateus. Eu acho que o automobilismo brasileiro está precisando de uma continuidade, não só na Indy como na Fórmula 1, eu acho que é. Então eu estou super contente, eu corri com o Mateus na coelha de kart nossa no final do ano, foi a primeira vez que eu tive um contato mais próximo, nem sabia que ele ia vir fazer Indy Lights, eu acho que nem ele sabia na época, porque ele tinha testado o GP3, o GP2, então eu estou super contente, até mandei uma mensagem para ele que se ele precisar de algum toque, eu acho que a gente pode ajudar, mas estou feliz. Ele está se juntando, como eu fiz, com o Carlin Motorsport, depois de corrida na Europa, e ele vai ter uma ótima oportunidade de fazer o que eu fiz, e eu acho que ele deveria fazer muito bem. É difícil, inicialmente, aprender o ovo de corrida, que para todos os jogadores europeus é o mais difícil, mas ele vai fazer um bom trabalho, e com o time ao redor ele, eles vão ajudar ele muito. Cena é o grande ídolo do piloto, que começou suas primeiras voltas do kart do autódromo de Tarumã, em Viamão. O curioso é que Ayrton faleceu quatro anos antes de o Mateus nascer, mas o legado ficou, e também o incentivo aos jovens. Eu acho que hoje, através da mídia, de todos esses vídeos, a gente consegue ficar mais próximo, mesmo ele não estando mais aqui. Então, mas toda essa mensagem que ele passou, eu acho que as pessoas, quando contam, mostram e conseguem falar o que ele representou realmente aqui na Terra. Então, é isso que me motiva e faz eu ter ele como um ídolo. Com uma agenda cheia, o piloto pouco retorna ao Brasil, e teve de enfrentar a maturidade muito cedo, algo já natural para esse fã do programa Masterchef, da Band. Eu abri mão de certas coisas, mas aprendi a morar sozinho, aprendi a fazer minhas coisas, a ser mais independente, então eu acho que isso ajudou eu a crescer mais ainda. Dentro do cockpit da Carlin, equipe do atual campeão da Indy Lights, Ed Jones, ele buscará o título e, quem sabe, se tornar um futuro campeão das 500 milhas. A mais tradicional prova do automobilismo mundial. Fã declarado de Elinho Castro Neves e Tony Canaã, ele fica no muro sobre a torcida este ano. A gente entende. Aí fica difícil, vou torcer para ser a dobladinha brasileira. Matheus vem acelerando forte, surpreendendo o mundo dos motores. Em breve, estará dando muitas alegrias aos brasileiros. Fala para o pessoal que está ligado na Band, continua acompanhando aí, vou estar correndo na Indy Lights este ano, quero que vocês me acompanhem e acompanhem também a Fórmula Indy aí, os brasileiros, vamos torcer para nós aí, tomara que dê certo e conto com a torcida de vocês. Um abração. Voltamos com imagens ao vivo do circuito Long Beach. A temperatura é 18 graus, não existe a previsão de chuva durante a prova. Você conhece o Matheus Leist, formado no kart, saiu cedo do Brasil e agora está na Indy Lights. E o Ed Jones, que foi o campeão da Indy Lights no ano passado, vai largar na 13ª colocação hoje em Long Beach. Ele está fazendo aí a metade do caminho que a gente já chama de Roll to Indy, né? que começa na USF 200. Vamos só ouvir aí o Clay Helton, técnico de futebol.